Você já assistiu aquela aula na qual eu expliquei sobre seno, cosseno e tangente, né? Que nós abordamos tudo sobre trigonometria. Então, hoje eu convido você a assistir a esta aula, na qual eu vou explicar como construir essa tabela trigonométrica abordando os ângulos notáveis. E vai ter até uma musiquinha para você memorizar melhor. Vamos lá, então? Então, sejam bem-vindos a mais uma aula no canal da Giz. Aproveita para se inscrever no canal, né? E deixa aquele joinha aí para colaborar com a Giz. Então, vamos falar de como construir a tabela trigonométrica. Mas veja que nós vamos construir a tabela trigonométrica para três ângulos apenas, né? Que é o ângulo de 30, de 45 e de 60, que são chamados de ângulos notáveis, tá? Porque dentre todos os ângulos agudos que nós temos, né? Quando você faz os exercícios, tem aquela tabela, né? E aí, dentre todos esses ângulos notáveis, esses três requerem uma tensão especial. Então, até tanta atenção que eles têm, que até uma musiquinha nós vamos cantar na aula de hoje para determinar qual é o valor do seno de 30, de 45 e de 60, o valor do cosseno e o valor da tangente, ok? E não deixe de assistir a aula que eu já expliquei sobre como encontrar o seno, cosseno e a tangente, bem como também eu já fiz exercícios de aplicações, certo? Vou deixar a indicação para você e também você encontra o link na descrição. Então, vamos continuar, né? Vamos cantar. Prepara para cantar. Então, a primeira parte da música... A primeira vez que eu vou cantar... Estou um pouco tímida para cantar, gente. Eu vou cantar meio que em câmera lenta, porque eu vou ter que ir cantando e escrevendo para ir montando. Aí, depois eu canto normal, daí sem ficar escrevendo, aí sai num ritmo legal. Então, a música é aquela do Jingle Bell, Jingle Bell, aquela música do Natal, tá? Aquele ritmo que vai ser. Então, presta bem atenção, ó. Valendo, né? Então, vamos lá. Um, dois, três, três, dois, um, tudo sobre dois. E aí? E aí, você põe a raiz no três e no dois. No três e no dois. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de três sobre três. Um raiz de três. Então, gente, vejam que a partir dessa musiquinha que a gente memoriza facilmente, isso eu aprendi quando eu estudava também. Você viu que eu vou levando e agora estou utilizando para ensinar você. Aí, ó, eu sei determinar a partir da musiquinha o seno de 30 graus, que eu sei que é meio, o seno de 45, que é raiz de dois sobre dois, o seno de 60, que é raiz de três sobre dois. Aí eu vou para o cosseno. O cosseno de 30 é raiz de três sobre dois. Pode ver que o cosseno de 30 é igual ao valor do seno de 60. O cosseno de 45 é raiz de dois sobre dois, que é igual ao seno de 45. E o cosseno de 60, ele é igual ao seno de 30, né? Então, a ordem aqui cresceu e aqui decresceu, certo? E daí a tangente, que como eu falei na música, ela é diferente, ó. É raiz de três sobre três, a tangente de 30, a tangente de 45 vale 1 e a tangente de 60 vale raiz quadrada de 3, certo? Então, essa é a tabela trigonométrica. Mas você está se perguntando aí, ô, Giz, mas é mais fácil olhar naquela tabela que tem todos os ângulos que estão dados em números decimais? Sim, gente, mas você já pensou em alguma prova, você não tem acesso à tabela? Aí está lá o ângulo notável para você calcular, você tem que relembrar isso daqui, tá? Então, memoreça a tabela. Daí na hora da prova você começa a cantar, né? A musiquinha daí, mas fala que você está memorizando. Então, vamos lá. Agora eu vou cantar sem escrever para ficar no ritmo e aí você vai olhando a tabela, certo? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, você põe a raiz no 3 e no 2, hey, a tangente é diferente, vejam só vocês, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, uhul! Então, você viu como que é fácil de memorizar essa música? Agora vai ficar cantando aí para memorizar e acertar aí todas as suas atividades, certo? E aí, para aplicar então esses ângulos que são notáveis, nós vamos fazer os exercícios. Então, veja que nesse exercício que eu trouxe agora, nós temos a seguinte situação, ó. Um barco parte do ponto A e atravessa um rio, chegando ao ponto B na outra margem. A direção do deslocamento do barco forma um ângulo de 60 graus com uma das margens. Sabendo que a largura do rio é de 60 metros, qual a distância percorrida pelo barco em metros? E mais uma informação, dado que a raiz quadrada de 3 é 1,73, tá? Então, como é que eu vou descobrir qual a distância percorrida pelo barco? Você consegue enxergar algum triângulo retângulo nessa situação? Ó, então vamos transcrever a situação para cá. Aí, ó, então eu tenho aqui a largura do rio, que é os 60 metros, certo? Aí aqui eu tenho o trajeto do barco, eu já estou emendando, porque 60 eu marquei aqui, mas eu posso fechar aqui, que vai dar na mesma. E aqui eu tenho a outra margem. Nossa, desenho sem régua, né gente? Sou boa em desenho sem régua, você viu? Que torto que ficou. Então, aqui está o ângulo reto, que seria a largura aqui. Aqui eu tenho meus 60 graus. E aqui, gente, é o valor de x, que é o valor que eu preciso descobrir, que é a distância percorrida. Agora, né, como eu estou trabalhando com trigonometria, porque eu tenho um triângulo retângulo e tenho um ângulo de visão aqui, né? Um ângulo que eu estou considerando, eu tenho que analisar. Agora, esse valor x, que é aquela medida que está de frente para o ângulo reto, é a nossa hipotenusa, tá? E esses 60 metros, que é o valor que está de frente para o ângulo de visão, é o que mesmo? É o cateto oposto. E aqui seria o cateto adjacente, mas como eu não tenho ninguém ali, eu não vou escrever nada, porque daí vai complicar só, tá? Então, agora, toda vez que eu tenho, então, cateto oposto e hipotenusa, eu tenho a medida seno, tá bom? Então, ó, só para você lembrar, a medida seno é igual a seno de um ângulo qualquer. Ela vai ser igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa, tá? Então, marca isso daqui, ou também você já assistiu a outra aula, você já vai saber. Então, vai ficar seno, nesse caso, é 60 graus. Aqui eu não coloquei o ângulo, né? Só para representar a razão, para você lembrar. É igual ao cateto oposto, que vale 60, dividido pela hipotenusa, que é x. Aí, veja que eu preciso saber quanto é o seno de 60 graus. E aí, a gente vai recorrer à tabela lá da musiquinha que eu cantei. E vamos trocar, então, aqui, o seno de 60 graus por raiz quadrada de 3 sobre 2, igual a 60 sobre x. Agora, então, eu tenho aqui uma igualdade entre duas razões. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar cruzado. Então, eu vou multiplicar x por raiz quadrada de 3. Então, vamos fazer aqui em cima. Vai ficar raiz quadrada de 3x igual a 2 vezes 60, que é 120. E aí, como o enunciado me deu aqui essa informação, eu posso trocar ou não trocar a raiz quadrada de 3 por 1,73. Mas já que está dado, vamos trocar, né, gente? Então, vai ficar 1,73x igual a 120. E para eu terminar essa conta, eu vou fazer o quê? 120 dividido por 1,73. Nós vamos encontrar, então, que x vai ser igual a 69,3 metros. Então, seria a distância percorrida pelo barco. E no próximo exercício, veja que é a seguinte situação. E aí, o exercício pergunta para a gente descobrir, pergunta não, pede para a gente determinar qual é o valor do x. Então, vamos novamente. Aqui eu já tenho o triângulo retângulo formado. O meu ângulo de visão é aqui, de 30 graus. Então, eu vou determinar. Essa medida x menos 1 é uma medida que está de frente para aquele ângulo. Então, ele é o cateto oposto. Aqui, ó, cateto oposto, CO. Aqui, que é o maior lado, que seria a medida da hipotenusa. Não tem ninguém. Então, nem vou escrever nada quando não tem ninguém, gente. Não vamos complicar. E esse outro lado aqui é um cateto. E é o cateto que sobrou, que é o cateto adjacente. E daí, quando eu relaciono CO e CA, eu tenho a medida da tangente, que é coca, né? Então, ó, a tangente de um ângulo qualquer é CO dividido por CA. Coca. Então, vamos lá, montar o exercício. Então, eu tenho que calcular a tangente. Agora, eu olho para o ângulo. De 30 graus, que é igual ao cateto oposto, que é X menos 1, sobre o cateto adjacente, que é 3. Agora, você vai ter o auxílio daquela musiquinha que está aí na sua mente. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3, sobre 3. Pronto. Porque a tangente de 30 era a primeira, né? Da primeira coluna. Então, a tangente de 30, ela é raiz quadrada de 3, sobre 3, tá? Igual a X menos 1, sobre 3. Olha que maravilhoso, gente. Adorei essa resolução. Tem 3 aqui nesse denominador e tem 3 aqui nesse denominador. Como eu estou trabalhando aqui, formando uma equação, ó, posso tirar o 3 daqui e tirar o 3 dali. Porque eu não estou alterando, né? Tirei 3 de um membro e 3 do outro. Não estou alterando o equilíbrio, então. Então, ficou que a raiz quadrada de 3 é igual a X menos 1. E você lembra que o enunciado deu que a raiz quadrada de 3 vale 1,73. Logo, nós vamos trocar. Em lugar de escrever a raiz quadrada de 3, eu vou colocar, então, 1,73. 1,73. Aí, esse 1 que já está menos, eu já vou passar para o lado de lá. Ele vai ficar mais. Igual a X. E 1,73 mais 1 é igual a 2,73. Então, esse aqui é o valor que o enunciado pediu para a gente determinar, que seria o valor de X. Certo, gente? Então, analisa bem o exercício, tá? Espero que você tenha entendido e tenha gostado da aula, tenha gostado da musiquinha e comece a cantar aí para você memorizar, tá? Ó, deixa aquele joinha super especial aí para a X. Se inscreve no canal, dá uma força, gente. Olha lá, hein? E compartilha esse vídeo para todos os seus colegas, para todo mundo ficar craque nessa matéria de trigonometria. Ok? E eu vejo você na próxima aula. Tchau! 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 Vamos lá.